Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O IBGE divulgou hoje a estimativa da safra de grãos com o novo recorde para a produção, quase 240 milhões de toneladas, 5,8% superior ao registrado no ano passado. A Companhia Nacional de Abastecimento também registra resultado semelhante para a produção deste ano. Pelos cálculos da Conab, o país deverá colher mais de 241 milhões de toneladas de grãos, o que representa um crescimento de 6% em relação à safra anterior. E também foi divulgada nesta quinta-feira a inflação oficial do país do mês passado. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foi de 0,19%. Esse resultado é o mais baixo para o mês de julho desde 2014. Entre os fatores que tiveram impacto na queda da inflação estão vestuário, saúde e transporte, que apresentaram deflação. A Câmara concluiu na noite de ontem a votação da nova Previdência. Os deputados rejeitaram todos os destaques e agora o texto base segue para o Senado. E durante conversa com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou Rodrigo Maia pela aprovação do projeto na Câmara dos Deputados. Parabéns, Rodrigo Maia, ao Parlamento, pela responsabilidade, o futuro do Brasil que está em jogo. Quando fizer isso aí, o Brasil, esse rico Brasil morre. A Receita Federal abriu consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. O repórter Ricardo Ferraz tem os detalhes. Já está valendo. A Receita Federal liberou, às 9 horas da manhã de hoje, a consulta do terceiro lote de restituição do imposto de renda. Quase 3 milhões de contribuintes serão contemplados nesta etapa, que soma 3 bilhões e 800 milhões de reais. Os valores são corrigidos pela Selic, a taxa básica de juros do Banco Central. O crédito nas contas correntes de quem tem direito à restituição será realizado no próximo dia 15. Este lote contempla também as restituições residuais dos últimos 10 anos fiscais, ou seja, de 2008 a 2018. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita na internet no endereço idg.receita.fazenda.gov.br, ligar para o Receita Fone no número 146 ou utilizar o aplicativo da Receita disponível para tablets e smartphones. De São Paulo, Ricardo Ferraz, para o governo agora. E a gente fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho